Portanto, a decisão tomada pela segunda vez, pela segunda vez a Câmara de Curitiba definiu que Renato Freitas não correspondeu ao decoro esperado e por isso não pode mais ser vereador da cidade. Me chamou a atenção a forma como o Renato Freitas se defendeu. Você veja que ele inclusive tem entrevistas dizendo o seguinte, olha, da primeira vez a sessão foi suspensa, da segunda ela foi cancelada e agora a terceira vez ela aconteceu de novo. E aí ele disse que agora na terceira vez teria prescrito, né, decaiu o prazo como se diz no mundo jurídico. Mas veja, as duas primeiras sessões elas não aconteceram, foram canceladas por solicitações da defesa do próprio Renato Freitas. Então, a lógica da defesa foi ficar empurrando com a barriga e agora que finalmente conseguiram driblar aí as chincanas jurídicas envolvidas nessa questão, os pelos nos ovos, digamos assim, que desenharam, nem encontraram, que eles desenharam o pelo no ovo. Não foi nem encontrado. Aí agora diz, não, agora já acabou o prazo. Mas você que trabalhou pra ficar empurrando com a barriga até agora, então você veja como a lógica petista opera. Ninguém ali quis enfrentar o mérito da questão. Ninguém. Assim como fizeram com o Lula nacionalmente. O Lula não foi absolvido. O Lula, né, foi condenado em primeira instância, em segunda instância, lá no STJ em Brasília. Aí quando chegou no Supremo fizeram o serviço. Acharam uma vírgula da vírgula da vírgula processual. Não é do mérito. Não se discutiu se houve ou não desvios da Petrobras no processo final lá no STF. Se discutiu se o juiz era competente ou não. Mudaram a regra do jogo, entenderam que não era e anularam o processo. Mas não há uma decisão absolutória de Lula. A mesma coisa do Renato Freitas. Os caras discutindo ali a vírgula da vírgula da vírgula da data, do prazo, que vale ou não vale. E aí agora tentam dizer que não valeu mais nada porque já passou o prazo estabelecido. Então, você veja que não há vontade de se debater corretamente, profundamente o mérito da questão. Até porque não há o que debater. O vídeo é claro. Vamos soltar pra quem tá na live o vídeo. As pessoas entram pela porta lateral porque foram impedidas de entrar pela porta principal. Se alguém bate a porta na tua cara e você mesmo assim entra no espaço, é porque você invadiu. Não havia vontade. Você não foi convidado. E por que não foi convidado? Porque você estava atrapalhando o culto religioso, que é assegurado pela nossa legislação. Então, já tá mais que claro. A prefeitura, a prefeitura, perdão, a Câmara já definiu. Aí você vai perguntar pra minha escola. Mas, Mark, ele já falou que vai recorrer. Existe risco da justiça cancelar tudo de novo? Existe, ué. É o judiciário brasileiro? Eu acho correto? Não, não acho. A Câmara de Curitiba, através de vereadores eleitos pela população, decidiu isso. Como é que pode, pela segunda vez, como é que pode uma canetada reverter a decisão soberana do plenário da Câmara, que representa a população? Não pode. O judiciário, ultimamente, pode tudo. Então, vamos aguardar pra ver como é que vão tratar esta questão. Agora, é importante lembrar sempre, a decisão da Câmara não tem nada a ver com racismo, foi sobre uma conduta específica do vereador de invadir a igreja. Não tem nada a ver com racismo, como o PT fica vendendo por aí, e a decisão é soberana. Os vereadores que votaram por essa decisão, escola, de caçar, não fazem parte de apenas um segmento social. Ali tem empresário, tem pastor, tem professor universitário, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem católico, tem evangélico, tem ateu, tem de tudo. Então, o extrato da sociedade curitibana, representada através de seus vereadores eleitos, definiu que ele não tem mais condições de ser vereador da capital paranaense. Pra concluir, você acha que ele está preocupado? Não, não está. O PT não está preocupado com isso. A principal preocupação é se Renato Freitas ficará elegível ou não. É a única preocupação. É a única preocupação. Que veja a contradição, escola. Daí o Freitas falou o quê? Olha, é importante eu me manter no mandato. Se fosse importante, vereador, o senhor não seria pré-candidato a deputado estadual. Que importância é essa de um mandato que o senhor mesmo quer sair, se eleito for? É importante pra ele não se tornar ele elegível, não é? É isso, é isso. Ele ficou brabo. Inclusive, desrespeitou a nossa colega aqui do Grupo RIC, a Beatriz Frenner, que estava lá fazer um trabalho dela. Falou lá, em verdade, sobre a cobertura da Jovem Pan. Enfim, a opinião dele, ele fala o que ele quiser. Aqui nós defendemos que as pessoas têm liberdade de expressão. Ao contrário dele, que diz que quer regular os meios de comunicação. Ele disse isso pra nossa repórter lá. Mas, enfim, ele faz o que ele quiser. Aqui nós vamos dar a notícia e a notícia é essa. Curitiba, através dos vereadores, disse que Renato Freitas não tem mais condições de representar a nossa cidade, escola. Imagina só o peso dessa decisão, ou pelo menos dessa votação hoje na Câmara de Vereadores, que o vereador precisou levar quatro advogados ao plenário pra defendê-lo, né? E o mais engraçado de toda a história, quando envolve política e justiça, é que a justiça está sempre errada quando vai contra os pensamentos desses agentes políticos. Mas na primeira hora que a água bate na bunda, é o que eles fazem, é o primeiro discurso, como a gente ouviu o Renato Freitas falando. Nós vamos recorrer ao judiciário e aí o judiciário dá, ou não, o aval praquilo que ele acredita. É, aqueles dois pesos e duas medidas que a gente sempre fala do Alexandre de Moraes, em alguns políticos, cabe certinho, assim, ó, encaixe perfeito. É isso, é isso. E outra coisa, viu, escola, pro PT não muda nada porque vai entrar outra petista lá, né, que vai defender as bandeiras do partido. Então, pra agremiação PT muda pouco, quase nada. Pelo contrário, dependendo do setor do PT que você converse, eles até comemoram, escondidinho, mas comemoram. Porque o Renato Freitas não se dava muito com o setor dominante do PT, com o chamado PT rico, eu chamo de PT rico. É o pessoal empresário, muito rico, dono de universidade, o pessoal aí que tá na administração pública, o pessoal aí que tem grandes escritórios de advocacia. Então, o Renato Freitas não falava muito com esse segmento do PT, inclusive fazia críticas públicas a eles. E a Ana Júlia, que vai entrar agora, já é mais ligada a esse segmento do PT rico. Então, as contradições do próprio partido dão conta que eles gostaram. Uma parte do PT gostou até da decisão. Então, a preocupação é ele ficar elegível, pra que possa fazer votos pra chapa e até ele se eleger, quem sabe. Então, a preocupação é só essa. Vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer. Pouco também ninguém nem vai lembrar quem foi o Renato Freitas, já que tem outra petista lá dentro e é isso que eles querem. É só se manter no poder e se manter ativo na atividade que eles estão. Tem uma vereadora lá dentro, mas a professora Josete aí entra o negócio na sequência, vamos dizer assim, e aí o Renato Freitas vai ser alguém que passou pela Câmara. É isso, vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer. Agora, 4h11. Tchau, tchau.